Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô trazendo um vídeo bem diferente aqui pro canal que vai ser o nosso primeiro vídeo de maquiagem. Como eu tive um pequeno problema com o som, eu tive que deletar o som e tô aqui narrando por cima pra vocês, tá certo? Eu usei fazer maquiagem de um personagem favorito a minha que é a vampira e eu escolhi a versão dela do desenho X-Men Evolution que eu gosto bastante que pra quem não lembra é aquela vampira bem gótica e tal. Eu gravei lá na Provenza que é uma casa de chais que também vem de maquiagem e cosméticos aqui de Recife e usei basicamente só os produtos deles nessa maquiagem. A pele eu fiz em casa porque minha pele é bem simples eu só passo um BB Cream, corretivo, pó e tá feita. Então eu só vou passar um blush olho e boca pra vocês. Eu começo com o blush no qual eu usei essas pelas iluminadoras aí da Provenza só pra iluminar o rosto tá uma coisa bem simples. Aí eu vou dar iluminada no rosto porque pra quem não lembra, a vampira é muito branca mas como essa maquiagem é mais usável pro dia a dia eu não tô usando pancake nem nada disso só iluminando pra dar uma clareadazinha em alguns pontos. Uma coisa muito legal dos produtos da Provenza é que todos eles são cruelty free então eles não são testados em animais e todos tem baixo teor de chumbo o que faz eles serem bem mais saudáveis que os produtos que a gente normalmente usa. Aí eu só usei realmente as pelas iluminadoras aí que eu tô mostrando bem rapidão só pra dar um brilho mesmo. Mas se vocês quiserem usar um blush mais colorido um blush rosinha pode usar a escolha sua. Pra fazer os olhos que pra quem não lembra nesse exemplo tem um olho super marcado eu vou usar esse dúvida de sombras aí que eu tô mostrando no tom jolie que são duas cores um é prata azulado e o outro é um prata bem escurão eu vou começar fazendo o canto do olho Então, como a maioria dos pincéis que eu estava usando eram da própria Provenza então eram pincéis que foram usados pelas pessoas antes de usar eles eu tô dando uma higienizada com esse higienizador de pincéis da Provenza que infelizmente eles não vendem mas deveriam vender porque ele é maravilhoso faz maravilhas higienizando vou começar a fazer o cantinho interno do olho pra vocês e aí eu vou botar o prata que é pra dar iluminada porque já que o resto do olho vai ser tudo pretão eu tenho que dar uma iluminada na parte interna pra dar uma aberturazinha no olho agora eu vou usar o azul e vou passar ele na pálpebra toda o bom das sombras é que elas são super pigmentadas então uma passadinha rápida com o pincel já vai pra passar na pálpebra toda e isso deixa o efeito muito melhor e normalmente quando as sombras são mais pigmentadas elas duram mais o que também ajuda bastante, né? como vocês podem ver normalmente eu dou uma puxadinha no cantinho externo do olho que é pra dar aquele olharzinho mais da subidinha parece como se fosse fazendo um olhinho de gato mesmo que na maioria de maquiagens eu gosto de fazer isso eu não gosto de fazer maquiagem só na pálpebra eu dou sempre uma puxadinha pra dar esse efeito gatinho nas maquiagens que eu acho que fica muito melhor em mim do que uma maquiagem só chapada dentro da pálpebra mas aí também vai de cada um, né? como você gosta de usar o que combina mais com o seu tipo de rosto e tal um truque legal pra você usar se a sombra não for tão pigmentada é você dar uma leve molhadinha deixar o pincel um pouquinho úmido porque assim ele pega mais da sombra e também a aplicação fica um pouquinho mais fácil e é um truque que eu gosto de fazer agora eu vou limpar um pouquinho embaixo dos olhos pra tirar o excesso porque às vezes sempre fica aquele pouquinho de sombra embaixo e tal e você acaba com aquele efeito de panda, né? então eu uso um lencinho aí pra dar uma limpadinha rápida dando umas batidinhas bem de leve pra ajudar a evitar esse efeito olho de panda aí agora eu só dou uma corrigida nas falhas pra garantir que a sombra toda fique bem uniforme e não fique nenhuma partinha mais clara que a outra nada disso, tá certo? vou ajeitando a pontinha pra ficar bem bonitinho e bem no desenho que eu quero a outra Amém. E agora eu vou escurecer ela, porque o azul não ficou assim exatamente do que eu queria, então eu vou passar um preto desse outro dor aqui, que eu estou mostrando, que é o paparazzi, para escurecer o conco e para fazer um pequeno esfumado, para dar um efeitozinho mais tchan, que é o efeito que a vampira usa. Amém. Eu dou uma limpadinha assim perto da sobrancelha também para evitar que fique sombra juntando com a sobrancelha e fica aquele negócio todo fechado, que é esse não é o efeito que eu quero. E novamente, terminei de aplicar sombra, dou mais uma limpada embaixo do olho para evitar o efeito panda. Agora só para mostrar para vocês os pincéis que eu usei, eu usei primeiro esse aí que é o mais gordinho, que foi o que eu usei para fazer a parte interna da pálpebra. Aí eu usei também esse chanfrado, que é um pouquinho gordinho também, que foi para fazer a parte interna e para fazer o puxado do olho do gatinho. E aí para finalizar, eu vou passar um delineador, como lá estava sem delineador escuro, eu usei esse meu, essa caneta minha delineadora, que é da Natura, que é de um tom verde escuro, que fica quase preto. E eu amo essa caneta minha delineadora, ela é muito boa. Então eu vou usar o rímel agora, da Maybelline, que é esse que eu... só para fazer a finalização com os cílios. Eu gosto bastante desse rímel, por sinal. Então a camada é bem levinha e tal, só para dar um efeito mesmo. Eu vou usar o pincel chanfrado de novo, com a sombra azul escuro, para fazer um leve delineado embaixo do olho, só para dar um efeitozinho mesmo de olhão total. Mas bem delicadamente, assim, um traço bem fininho. Na verdade, o perfeito seria usar um pincel chanfrado fino, só que como eu não tinha lavado os meus, esse era o único chanfrado que tinha lá. Mas dá para usar com bastante cuidado, limpando os cantinhos para não ficar aquele acúmulo delineado. E sem pesar muito a mão. Vai fazendo com cuidadozinho. O bom é você definir até qual ponto você quer fazer esse delineado. Eu gosto de fazer, tipo, até metade do olho, indo de encontro com o gatinho, depois. Porque você fazer o olho todo, normalmente fica um pouco over, depende do tamanho do seu olho. Então, aí terminou, limpa, principalmente os cantinhos dentro, para evitar que tenha sombra por lá. E eu também gosto de usar bem a linha d'água, com o da linha do em lápis. Então, eu estou usando um, que aceita o meu mel, só para deixar bem escurão o olho. Porque eu realmente amo um olho bem escurão. E a vampira do X-Men Evolution usa um olho bem escurão. Para finalizar, a gente vai fazer a boca. Eu usei esse batom aí da Provenza, que também tem redução de chumba, super saudável. E o tom dele é o Grape, que é um roxo bem escurão e de acabamento cremoso. Lá na Provenza também se dá um truque maravilhoso, porque quando você for provar batom assim, em loja, você higieniza ele com um higienizador de pincel, que tiver álcool. Deixa as pernas secar um pouquinho e tira o excesso com um lenço e tal. E depois é só usar. Sem problema nenhum, tá ligado? Porque ele já vai estar limpo, já vai estar com germes mortos e tal. E super seguro de usar. Eu não delineei a boca com lápis, delineador de boca, nada disso, porque minha boca já tem um desenho muito bem feito. Então, eu só gosto de delinear quando usar um batom mais difícil de aplicar, ou um batom líquido, que realmente não fique tão legal o acabamento final. Então, nesse daí, não precisa delinear, mas se você... Aí fica a seu critério, se você quer fazer um delineado, não quer e tal. Mas sempre tem cuidado de passar o batom em todos os cantinhos, pra evitar que fique em algum lugar que não apareça, e depois limpar os cantos, pra não ficar nem um borradinho e tal. E tá pronto o batom. Pra mostrar a melhor coisa dele aí, que é o grape. Ele é bem o batom que eu uso normalmente, que é aquele escurão, só que ele é mais cremoso e os que eu uso normalmente são mate. Mas ele dá uma sensação deliciosa na boca, ele é bem hidratante, e um efeito maravilhoso, porque ele tem um brilho bem suavezinho. Aí eu vou usar de novo as paralelizadoras, pra dar uma iluminada na parte de cima do rosto, que eu não tinha dado, assim, por cima da sobrancelha e tal, pra dar um efeitozinho mais chamativo. E super rápido, aí vocês viram, tá pronta a maquiagem. Vocês poderão ver que é uma maquiagem super fácil de fazer, super rápida, essa do Vampira. Um olhão bem destacar, que dá pra você ir pra qualquer lugar, pro shopping, pra balada, pra trabalhar. Três tons de sombra, um batom, um blush discreto, e tá feito. Espero que vocês tenham gostado dessa maquiagem. Se quiserem mais maquiagens aqui, que eu faça mais maquiagens aqui, inspiradas em personagens, por favor, deixem nos comentários, até dicas de personagens que vocês queiram. E por hoje é só. Tchau, tchau, pessoal.